Meninas! As fofoqueiras de plantão! Cadê o grito dos meninos? Quem vai ganhar aqui? Menino ou menina? Então agora é o seguinte, deixa eu explicar. Todo mundo fica com um borbolê assim no alto. Professora Sabrina aqui, aqui, na frente delas. Professor Edinho aqui na frente deles. É o seguinte, esses dois aqui são os meus cones humanos. Então, abaixa só um pouquinho assim, fica assim. Fica rezando. Vai rasgar a calça? Tudo bem, rapaz. O professor Rick trouxe aqui outro, ele te empresta. Ele sempre traz uma cueca de reserva que de vez em quando ele faz umas lambanças no som. Ele não, o DJ Americano. Isso, ajoelhão tem que rezar, faz assim. Reza, minha filha. Reza pra não acertar na tua nareba. Isso. Prepara aí. É o seguinte, o time dos meninos e o time das meninas, o desafio é quem consegue acertar a maior quantidade de bambolês. Tá certo? Então, prepara aí. Quando eu falar já, ó, errou, volta pro final da fila. Tá bom? Até o último arremessar. Prepara aí. Não. O Fusquinha pode. Não pode. Tem que arremessar, tá bom? Prepara. Um, dois, três, tá valendo. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai jogando. Olha o time das meninas. O time das meninas foi pra frente. Isso. Vai chegando pra trás. Vai chegando pra trás. Isso. Arremessou, volta pra trás. Arremessou, volta pra trás. Olha os meninos. As meninas estão ganhando. As meninas estão na frente. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Os meninos estão recuperando. Agora vai. Vai parar lá em Japeri. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Eu acho que as meninas vão... Pera aí, pera aí. Parou. As meninas já estão chegando aqui e depositando o bambolê. Não pode, bamba. Não pode. Não tava, não? Não tava, não? Tava ou não tava? Você é mãe de menina, né? Eu logo vi. Então, pera aí. Ponto do time dos meninos. Pera aí que eu vou dar uma chance. Eu vou dar uma chance pra vocês. Pode deixar os bambolês aqui, os meninos. E aí, eu vou dar uma chance pra vocês. E aí, eu vou dar uma chance pra vocês. Obrigado.